Amiga Com palavras te magoou A flecha foi lançada E as últimas palavras Não tem volta mais Tristezas, ressentimentos Você não está sabendo Como sua vida vai prosseguir Vou te falar Deixa ele ir Libera ele Esquece ele Perdoa ele Ciúme e traição Pode criar feridas Em seu coração Amor e ódio Esse sentimento só vai te prender Ele a você Isso só vai te fazer sofrer Libera ele Libera ele Esquece ele Esquece ele Perdoa ele Esquece ele Perdoa ele Era ele Era ele Era ele Ele a você Obrigado.